O dia de hoje começou cedo com o desfile da Francesca Romana nos salões de Copacabana. Ela faz bijuterias e com cara de joia, com muita pedraria. O tema era Pindorama, ou seja, uma homenagem às pedras brasileiras, à tropicalidade, etc. E era tudo muito carregado de cores e de madripérolas e de penas, etc. Porque era uma homenagem ao Brasil. Quem abriu o desfile foi a Carolina Ferraz, que trazia todas as cores num adereço enorme, que cobria quase que todo o ombro e o colo dela. Teve também o desfile do Walter Rodrigues. Aliás, um belíssimo desfile, onde ele mostrou uma moda baseada nas roupas do africanistão. Umas roupas severas, de monges, aquelas mantôs com cordas, quedas pesadas de tecido, bem escura, muito preto, alguma coisa em off-white por dentro. Aquela moda séria e pesada, mas que combina bem com acessórios mais leves e coloridos que a gente pode pôr no inverno. Ele apresentou de um jeito bem severo, mas é uma moda que, quando a gente mistura com as coisas da gente, fica de um jeito mais leve. Depois de tarde, eu vim para cá para o Pia, onde está acontecendo o Fashion Rio, para o encontro com o público, eu e a Constância Pascolato. Bom, foi uma conversa entre eu e a Constância, contando um pouco a nossa experiência, porque tanto ela quanto eu temos uma grande experiência da moda, desde a área da indústria. Nós temos uma trajetória muito parecida, porque nós duas fizemos jornalismo, nós fizemos, trabalhamos com indústria, trabalhamos com varejo. Então, a gente veio para contar para o público como é que foi, como é que era o varejo e a indústria nos anos 80, depois as mudanças, como é que é hoje, o que é importante de se observar hoje, quais são as diferenças e os problemas e os riscos que o Brasil e a indústria teste estão correndo hoje. Então, foi muito interessante, foi muito agradável, é sempre uma delícia estar com ela, a gente é amiga há muitos anos. Depois disso, continuaram os desfiles. Nós tivemos a coleção da Teta, que é uma jovem estilista, Elô Rocha, que fez uma coleção muito bem dominada, com a mão muito certa. Aliás, eu até comentei que ontem nós tivemos também uma jovem com a mão bem firme, que foi a Júlia, e que fez uma coleção também bastante dominada, como a de hoje. Muito bonita, muito coordenada, muito certeira. Você vê que a menina estava com uma inspiração, fez uma ideia até o fim, fez uma roupa muito bonita, muito usada, uma roupa de camurça. Ela misturou a ideia de uma inspiração japonesa com a lingerie. A outra coleção foi a Totem, do Fred Dorei, que todo ano trabalha com uma moda meio parecida, porque o público-alvo dele é sempre o público de praia, os cariocas surfistas, e ele faz uma moda dirigida para esse público que ele conhece também, e dessa vez foi a mesma coisa. Em seguida, tivemos a Printing. A Printing é uma empresa mineira que trabalha muito com exportação e que apresentou no verão passado muita roupa de linho bordada em ouro. Eles são muito preciosos, eles fazem muitos bordados, eles são craques no bordado, às vezes até carregam um pouco de mar. E dessa vez, ele inovou completamente nas cores. Eles que fizeram um verão todo bege bordado de dourado, fizeram um inverno coloridíssimo, mas ousadamente colorido mesmo, todas as cores fortes, verde, limão, laranja, azul elétrico, vermelho, verde forte, e listas misturadas dessas cores, e rebordadas nessas cores, e com penas ainda por cima. Olha, eles mandaram ver em cor, em desenho, etc., e fizeram uma coleção que eu também acho que quando se misturar a outras peças que a gente tenha no guarda-roupa, vai ficar menos carregado como foi visto. E a TNG sempre traz o casal da novela que está passando, ou que acabou de passar, e o casal dessa vez foi o Reinaldo Janekini e a Maiana Moura, da novela Passione, que acabou de terminar. A moda que ele apresentou foi uma moda clássica para uma empresa de jeans e de sportswear. Eles apresentaram todos os clássicos que uma coleção de sportswear pode dar, ou seja, jeans, coletes, jaquetas, camisas, xadrez, tudo o que normalmente se espera de uma coleção dela. Praticamente como se ele pegasse todos os clássicos dele mesmo e remontasse em um formato bem atualizado, mas com nenhuma inovação em termos de forma, de peça, de nada. Ele apenas fez tudo nos tons de cinza, preto, azul marinho, xadrez. A inspiração era o mundo beatnik dos anos 50 e a coleção dos clássicos, uma coleção muito bem feita, como sempre, mas sem inovações nenhuma, que aliás ele nunca pretende ter inovações. O negócio dele é essa renovação dos clássicos, que ele faz muito bem. A morte foi um dia cumprido e amanhã temos, ainda temos sexta e sábado, ainda temos dois dias pela frente, para a gente conseguir depois dar um balanço das tendências para vocês. Até amanhã!